Hoje eu tô aqui com a camisa da seleção, ó, número 13 pra desespero dos bolsominions. Quando vem aqui a bandeira do Brasil, a camisa do Brasil, eles ficam loucos, loucos, porque eles querem sequestrar os símbolos nacionais, mas a gente não deixa. Ó, vamos falar aqui de quem muito em breve estará preso, viu? A coisa tá feia. Crises de pânico aí no bolsonarismo, ó, repórteres do Globo tão anunciando aí, é, do Metrópolis, da Folha, que a coisa tá feia lá no bolsonarismo. Por quê? São dois motivos aí principais e tem um terceiro aí em paralelo que já chegou ao conhecimento do Bolsonaro. O primeiro motivo aí da crise de pânico, dos aliados do Bolsonaro principalmente e do Bolsonaro, é que a Polícia Federal conseguiu lá nos Estados Unidos provas que ligam o dia 8 de janeiro ao esquema do Bolsonaro das joias. Então, esses esquemas estão conectados. A Polícia Federal também descobriu o nome de uma nova pessoa que ajudou o Bolsonaro no esquema das joias. Não é alguém que estava no radar até então. Até então, sabíamos do Tenente Coronel Cidio, do General Cidio, pai dele, que também era presidente da Apex, que tinha a verba de um bilhão por ano pra roubar. A gente sabia do Frederick Walser, o advogado do Bolsonaro. A gente sabia dos assessores do Bolsonaro. Um, inclusive, foi solto essa semana depois de abrir muito bico. E aí, a gente não sabia mais de outros detalhes. Só que a polícia já sabe. Então, o Tenente Coronel Cidio abriu o bico na semana retrasada. Por isso que o Bolsonaro ficou internado. Por isso que ele teve crises. E aí, a bicheira que ele tinha no braço e na perna atacou. Porque a erisipela é uma doença que está diretamente ligada aos níveis de estresse psicológico. Ou seja, se a pessoa está com muito estresse, a doença vai piorar. E até, eu mostrei aqui no dia que o Bolsonaro foi internado, eu mostrei uma matéria de um site de medicina que fala até os antibióticos deixam de funcionar quando a pessoa está muito estressada. Por isso, o Bolsonaro foi internado e ficou um tempão internado. Aí, eu vou falar, o tempão internado dele, depois de um bom tempo, já dava pra ver que ele não estava mais tão ruim. Mas, ele continuava em pânico, com medo de ser preso. Os aliados do Bolsonaro estão com medo porque tudo indica que esse nome novo, que ainda não foi divulgado quem é, ele é a conexão entre o esquema das joias e outros esquemas do Bolsonaro com o financiamento do caso do dia 8 de janeiro. Então, a coisa vai ficar bem feia. Por isso, está um desespero total aí entre aliados do Bolsonaro. Porque, tudo indica que esse nome, ele é a conexão com vários outros nomes. E aí, por isso, todos eles, eles sabem o que fizeram. Eu não sei a extensão dos crimes que o Bolsonaro cometeu. Você também não. A gente pode só imaginar. Mas, eles sabem porque eles cometeram os crimes. Então, se eles estão nesse desespero todo, é porque a coisa está feia. Aí, vem o segundo motivo aí do desespero dos aliados do Bolsonaro. Um advogado bolsonarista fez um pedido de habeas corpus para o Bolsonaro e ele, nesse pedido de habeas corpus, disse ali, olha, não só o Bolsonaro, mas outros aí estão sendo perseguidos pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não deveria nem ser o juiz desse caso aí. Essas pessoas não têm nem furo privilegiado e tudo mais. Aí, ele foi lá, embasou um documento grande. Se inscreve. Eu peço sua inscrição aí no canal. É tanta coisa que eu tenho que ler. Tanta coisa. E, olha, inscreva-se também, porque tem parte da esquerda que não gosta que eu use isso aqui, que eu coloque a bandeira, que a gente tente aqui no Plantão Brasil resgatar os símbolos nacionais. Eles acham que, não, isso virou coisa de fascista. Deixa os fascistas se apropriarem. Não, não. Jamais. Pois bem, então inscreva-se aí. Olha, o advogado lá fez um documento enorme, então, embasando por que o Alexandre estaria perseguindo o Bolsonaro e outros. Ok. Caiu nas mãos do Cássio Nunes Marques. Quando caiu nas mãos do Cássio Nunes, eu li a notícia e falei, Ixi, Cássio Nunes, aí tem das duas uma. Ou ele vai aceitar o habeas corpus preventivo, ou ele vai negar e falar que, olha, não é comigo porque o processo não é meu. É do Alexandre, não vou comentar. Já teve pedido de habeas corpus para outros bolsonaristas, que caiu na mão. Bolsonaristas, aí eu estou falando desses mais de 1.500 terroristas do dia 8 de janeiro. Muitos entraram com o habeas corpus, aí muitos caíram na mão do Cássio Nunes. E ele falou, olha, eu não sou o juiz do caso, eu não posso nem julgar. Então ele não entrava no mérito. Tá. Ele não entrar no mérito é uma coisa. Rejeitou ali, não entrou no mérito, acabou. Ele é o relator, caiu nas mãos dele, ele pode fazer isso. Só que o Cássio Nunes colocou para votar no plenário virtual. Na hora que eu vi a notícia, eu falei, que estranho, por que o Cássio Nunes vai colocar para votar no plenário virtual? Então quer dizer que ele viu o mérito nisso aí, ele viu que, ó, ele pode julgar esse habeas corpus. Estranho. Por que ele vai querer julgar um habeas corpus? De um processo que nem está com ele. Ok. Será que ele quer expor o Alexandre de Moraes, falar que, olha, não deveria estar com ele o processo, etc. Mostrei aqui, ontem, um vídeo do André Mendonça, do final do ano passado, em que o André Mendonça e o Alexandre de Moraes batiam boca no Supremo Tribunal Federal, ao vivo, com o André Mendonça tentando dizer que o Flávio Dino era o culpado pelo dia 8 de janeiro. E o Alexandre de Moraes, irritadíssimo com ele, detonou o André Mendonça. Então você vê a narrativa dos bolsonaristas. Só que não. O Cássio Nunes Marques pautou no plenário virtual, que já indicava que ia ser rejeitado, mas poderia ser, vou expor o Alexandre aqui, vão ter dois votos detonando ele, para os bolsonaristas fazerem mais achincalhamento contra o Alexandre de Moraes nas redes sociais. Não. O Cássio Nunes julgou o mérito do habeas corpus e falou que o habeas corpus vai ser negado para o Bolsonaro, porque ele não está sem, não há indício nenhum de que ele esteja sendo perseguido, não há indício nenhum de que o Alexandre de Moraes não seja o juiz do caso, e ele corroborou, ou seja, ele concordou com tudo o que eu venho falando, que nós estamos aí falando nos últimos um ano e meio aí, desde o dia 8 de janeiro, desde até de antes, e com tudo que o Alexandre de Moraes fala. Eu falei, epá! Fiz um vídeo aqui e eu falei, olha, na melhor das hipóteses para o Bolsonaro, vai ser um 10 a 1 aí para ele, né? Vamos ver o André Mendonça. Eis que essa semana, na quinta-feira, o André Mendonça assume cadeira, a cadeira do Alexandre de Moraes no TSE, ele assumiu. E no discurso dele, estava lá o Alexandre de Moraes fazendo seu discurso de despedida, e o André Mendonça seu discurso de posse. E ele rasga elogios ao Alexandre de Moraes, fala que o Alexandre de Moraes teve uma presidência impecável no Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu leio aquilo e falei, peraí, impecável. Ele tornou o Bolsonaro três vezes inelegível. Três. Não foi uma, não foram três. Isso aí é impecável para o André Mendonça, o bolsonarista, o evangélico terrível, terrivelmente evangélico. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Pois bem, o André Mendonça continuou com os elogios ao Alexandre de Moraes, tudo mais. Ok, tem coisa aí. Eis que chega sábado e o André Mendonça faz o quê? O André Mendonça nega o habeas corpus para o Bolsonaro. E no seu voto ainda, o André Mendonça concordou em tudo com o relator Cássio Nunes Marques. Aí eu vou falar, olha, pergunto a você, plantonista, você imaginava que chegaríamos em 2024? Isso eu estou falando lá em 2022, quando o demônio ainda era presidente do Brasil. Você imaginava que chegaríamos em 2024 e eu diria, nossa, estou aqui concordando em gênero, ordem e grau com Cássio Nunes e André Mendonça. Parabéns para os dois. Você imaginaria isso? Não, né? Pois bem, os dois aí negaram o habeas corpus e eu vou falar, só não foi 11 a 0 contra o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes deu um voto na quinta-feira em que ele se declarou impedido de julgar, porque ele disse, olha, esse caso já está nas minhas mãos, eu sou o investigador do caso, então eu não vou julgar. Vocês aí julguem o que acharem necessário. E aí foi 10 a 0. Só por isso que não foi 11. Então, Bolsonaro não teve nenhum. O André Mendonça, ele terminou ali de colocar o último prego no caixão do Bolsonaro. E aí vem o terceiro motivo, que aí é o motivo que causa pânico ao Bolsonaro e não tanto aos aliados. Os aliados do Bolsonaro estão em pânico porque eles perceberam o seguinte, peraí, o STF julgou o mérito de um habeas corpus, a primeira vez que julgou o mérito do habeas corpus, tá? Antes só falavam que não podiam julgar porque, ó, tem restrição interna, o caso não está com a gente, está com o Alexandre, ele é que tem que julgar. Aí dessa vez não, julgaram o mérito. Eu vou te dar um exemplo, quando o Clériston, aquele terrorista que faleceu na Papuda, ele pediu um habeas corpus ao André Mendonça um pouco antes de falecer. Então André Mendonça disse que não porque o processo não estava com ele, ele não podia nem julgar, eu não vou nem ver o mérito aqui, ó, julgar o mérito, pra quem não sabe, é ele falar se é justo ou não o pedido de habeas corpus. Ó, eu acho que não deve. Ele nem falava o que acha ou não acha, eu falava, não posso julgar, então está negado. Dessa vez não. Então foi a primeira vez que fizeram isso. E aí, com o André Mendonça e o Cássio Nunes contra o Bolsonaro. Aí os aliados ficaram assim, peraí, se estão negando o habeas corpus pro Bolsonaro, é porque está pra prender. Porque olha, chega habeas corpus aí na mão do ministro dos STF todos os dias, tá? Qualquer advogado pode impetrar habeas corpus. Temos aí 1.500 aí terroristas, muitos estão presos, muitos foram soltos, mas estão com restrição, estão tentando tirar as restrições, tudo mais. Tem gente aí do bando do Bolsonaro que está preso, etc. E aí, eles vão lá e fazem isso. A coisa vai piorar aí nas próximas semanas pra todo mundo. Que está piorando pro chefão, vai piorar pros outros. Pois bem, olha só. Eis que, depois disso, o Alexandre de Moraes manda um pedido pra... Um pedido não, ele não pede elejuízo, ele... Uma ordem para a Procuradoria-Geral da República, pro Paulo Gustavo Gonê, pra dizer o seguinte, olha, tem uma investigação aqui contra o Bolsonaro que está paralisada faz dois anos. E essa investigação aqui parece que tem muitos elementos contra o Bolsonaro. Você pode decidir se você vai arquivar isso mesmo ou não? Aí você deve estar pensando, como assim, Thiago? Ele mandou... Eu vi alguns veículos de imprensa, nossa, você vê quando o repórter é bolsonarista que ele tenta aliviar a notícia. Deram títulos assim, Alexandre de Moraes manda a Procuradoria-Geral da República avaliar arquivamento de inquérito contra o Bolsonaro. Aí parece que o Alexandre está mandando arquivar. Não foi isso. Tem um inquérito que muita gente vai lembrar, que é o inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Esse inquérito tinha como relator o então-ministro Celso de Mello do STF. Quando ele saiu, aí foi pro Alexandre de Moraes. Ok. Aí o que acontece? Esse inquérito foi o inquérito que começou com denúncias do Sérgio Moro contra o Bolsonaro. Aí foi investigando e foi tornado público um vídeo de uma reunião ministerial do Bolsonaro que foi no dia 22 de abril de 2020 em que vários ministros do Bolsonaro faziam ataques ao STF. Esse vídeo aí culminou na demissão do então-ministro da Educação que era o Ventral. A investigação foi avançando, 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 avançando. A Polícia Federal percebeu que Augusto Aras ia arquivar e então paralisou a investigação em determinado momento. Só que tinha que continuar avançando. Não dava pra parar. Então avançaram, avançaram, avançaram. Em determinado momento a vice-procuradora-geral da República que era a Lindora Araújo Lindora, amicíssima do Bolsonaro ela tinha encontros na casa na mansão do Flávio Bolsonaro com ele teve vários encontros fora da agenda com Jair Bolsonaro uma das cúmplices da tentativa de golpe de Estado. Ela arquivou. Obviamente ela arquivou porque o então procurador-geral da República delegava a ela toda essa palhaçada esses crimes de passar pano para os crimes do Bolsonaro. Tá. Foi arquivado. Aí você fala pô, quando a procuradoria arquiva um processo já era. Pediu arquivamento. Tava nas mãos do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes fez com esse pedido de arquivamento? Sentou em cima. Então o banco do Alexandre de Moraes deve estar bem confortável porque está com um estofado grande assim. Ele sentou ali na investigação e falou não vou arquivar. Esperou. 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 E esperou o momento certo. O momento certo é agora. Então quando estão acabando as investigações da Polícia Federal sobre o golpe de Estado sobre o caso das joias sobre o caso do cartão de vacinação que são investigações que eram mais urgentes porque esses outros tinham todos conexão direta com a tentativa de golpe de Estado e quando a polícia acaba o seu trabalho veja que a polícia foi aos Estados Unidos já voltaram os policiais a polícia está finalizando o trabalho. Em alguns casos em parte da investigação já acabou. Então pronto. Agora temos aí agentes que estão livres para fazer essa investigação. O Alexandre de Moraes manda ou Procuradoria Geral da República vocês querem mesmo arquivar isso aí? Querem mesmo arquivar? Então agora está nas mãos do Gonê dizer se ele quer mesmo seguir o Augusto Arias e arquivar uma investigação que já tinha várias provas contra o Bolsonaro ou se ele vai retomar a investigação. E olha a investigação já está no final ele vai retomar a investigação eu vou falar três meses no máximo que é um prazo bem curto para uma investigação ele já vai denunciar o Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. E aí eu lembro que na época eu fazia vídeos explicando sobre isso tem aí advocacia administrativa tem tráfico de influência tem vários crimes do Bolsonaro aí começou com uma denúncia do Sérgio Moro mas depois foi provado que o Bolsonaro mudava delegados de lugar ele ameaçava demissão de delegados ele perseguia delegados que iam contra ele ou contra os filhos dele um delegado que fez inquérito contra o Jair Renan Bolsonaro foi afastado o delegado que fez o inquérito que pegou a maior apreensão de madeira da história em vez de ele receber um prêmio da polícia ele foi afastado o delegado que prendeu então o ministro da educação do Bolsonaro foi afastado aí você vê peraí tá tendo uma interferência grave aqui tem todas as provas o caso do ministro da educação foi depois que o inquérito já tinha sido arquivado pelo Augusto Aras mas veja pode ser incluído para complementar já tinham outros casos então agora já vem uma investigação toda mastigadinha o que a polícia federal já fez tudo já mastigou já vem tudo aí para o senhor Paulo Goné já denunciar o Bolsonaro olha só que coisa e aí o Bolsonaro já foi avisado disso quer dizer alguns jornalistas aí da Globo bolsonaristas do Metrópolis esses outros veículos estavam tentando dizer que olha vão aliviar um pouquinho para o Bolsonaro aí porque ele e o Elon Musk conseguiram enquadrar o STF o Alexandre de Moraes olha o que nós vemos aí a articulação feita aí pelo Alexandre por esses outros mostra o seguinte até os dois ministros bolsonaristas estão mudando de lado e já deram aí esse habeas corpus era para evitar uma prisão do Bolsonaro a qualquer momento já negaram ou seja eles já estão dizendo se prender o Bolsonaro hoje amanhã depois pode prender a gente já negou o habeas corpus então veja e se ele impetrar um habeas corpus que vai alegar as mesmas coisas que esse advogado alegou imagina o Bolsonaro é preso amanhã o Weingarten entra alega lá está sendo perseguido isso, 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 aquilo o mesmo que o advogado aí alegou você já tem aí um julgamento dizendo que não não vai ter habeas corpus ele continuará preso se for preso então a situação cada dia é pior para eles eu peço a sua inscrição no canal seguiremos aqui na luta falou eu peço a sua inscrição eu peço a sua inscrição